Uau! Moleca sem vergonha! O sol se esconde a noite e vem chegando Coração vai disparando, ó se ouve pra te amar Pura paixão, loucura de amor Se eu estou sonhando não quero acordar Me leva pra onde quiser Domina meu corpo, me dar o seu mel Perdi o juízo, você é comigo um pedaço de céu Igual Juliet e Romeu O nosso amor é bonito demais Sonhando acordado e tão apaixonado Só você me faz Quando o sol se esconde a noite e vem chegando Coração vai disparando, ó se ouve pra te amar Pura paixão, loucura de amor Se eu estou sonhando não quero acordar Me leva pra onde quiser Me leva pra onde quiser Domina meu corpo, me dar o seu mel Perdi o juízo, você é comigo um pedaço de céu Igual Juliet e Romeu Igual Juliet e Romeu Igual Juliet e Romeu O nosso amor é bonito demais Sonhando acordado e tão apaixonado Só você me faz Me leva pra onde quiser Domina meu corpo, me dar o seu mel Perdi o juízo, você é comigo um pedaço de céu Igual Juliet e Romeu Igual Juliet e Romeu Igual Juliet e Romeu O nosso amor é bonito demais Sonhando acordado e tão apaixonado Só você me faz Me leva pra onde quiser Domina meu corpo, me dar o seu mel Perdi o juízo, você é comigo um pedaço de céu Igual Juliet e Romeu O nosso amor é bonito demais Sonhando acordado e tão apaixonado Só você me faz Me leva pra onde quiser Domina meu corpo, me dar o seu mel Perdi o juízo, você é comigo um pedaço de céu Igual Juliet e Romeu O nosso amor é bonito demais Sonhando acordado e tão apaixonado